Dois da manhã, resolvi gravar esse vídeo agora, nesse exato momento. Não porque sofro de insônia, mas porque acabei de acordar para urinar. E como tantos outros, não consigo voltar a dormir. Meu cérebro entrou em overdrive, trabalho, preocupações, família. Parece familiar. Olá, sou o Dr. André Wambier, cardiologista, eu tenho 47 anos. Sou saudável, durmo bem geralmente. Mas ultimamente, acordo uma vez por noite para urinar. Descobri que esse chá relaxante que estou tomando pode ser um diurético natural disfarçado. Irônico, né? Logo eu que gosto e falo tanto de chás. E você, quantas vezes acordou ontem à noite? Digita agora, um, dois, três ou mais. Vamos descobrir juntos se isso é normal. Agora, sabia que 25% dos adultos acima de 65 anos acordam duas ou mais vezes por noite para urinar? E 69% das mulheres relatam noctúria, sendo que 28% delas consideram isso um problema significativo no seu dia a dia. E entre os hipertensos, esse número chega a impressionante 50% a 77%. Pois é, se você sofre com isso, você não está sozinho. Essa é a realidade de milhões. E alguns estudos reportam o aumento de sintomas urinários pós-Covid em alguns subgrupos específicos. No vídeo de hoje, eu vou revelar as sete causas e o que fazer para resolver esse problema chato que é a noctúria. E o fator número 1 está acontecendo com você agora mesmo enquanto me assiste. Ficou curioso? Mas antes, clique no joinha, compartilhe esse conhecimento agora. Agora, e claro, inscreva-se se ainda não é inscrito. E me conta, você acorda à noite para fazer xixi ou dorme como pedra? Ví que parte do Brasil ou do mundo se é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. O que é noctúria? Noctúria ou nictúria é o termo médico para nosso pesadelo noturno. Mas nem sempre é culpa da sua bexiga. Como cardiologista, eu posso afirmar, embora a bexiga seja o palco, frequentemente o problema está em outro lugar completamente diferente. Muitas vezes com raízes sistêmicas que impactam o coração e os fins. Pense nisso. Quando você era jovem, você dormia profundamente, não acordava. E você tinha a mesma bexiga de hoje. O que mudou? A resposta está numa cascata de fatores que eu vou revelar agora do mais comum ao mais surpreendente. E não, não é normal da idade. É um sinal de alerta do seu corpo. Estudos de 2025 mostram claramente 25% dos idosos com dois ou mais episódios noturnos de se levantar para ir ao banheiro têm risco a aumentar de mortalidade. Meta-análises confirma a associação com 1.2 a 1.3 vezes. maior risco de hipertensão e eventos cardiovasculares, infarto ou derrame. Ou seja, seu sono está pedindo socorro. Agora é hora de salvá-lo. Mas antes de revelar todos os fatores, veja isso. Esse dispositivo que você provavelmente está usando agora pode ser um dos gatilhos principais. Isso está acabando com suas noites de sono. Voltaremos a isso daqui a pouco. Por enquanto, vamos aos culpados mais óbvios. Mas prepare-se. Cada um deles pode estar destruindo o seu sono hoje. Fator número 7. Armadilha líquida noturna. O que você bebe define quando você acorda. Parece óbvio, mas a realidade é um pouco mais complexa. Evidências associam timing e o tipo de líquido a despertares noturnos. Existe a tria de traiçoeira. Cafeína, que tem meia-vida de 5 a 7 horas. Ou seja, aquele cafezinho após o jantar ainda está 50% ativo à meia-noite. Vai te fazer levantar. Isso é, se você conseguir dormir, se eu tomar, acabou. Sou hipersensível à cafeína. Segundo, o álcool está associado à supressão do ADH, hormônio antidiurético. Sabe aquele vinho relaxante? É um diurético disfarçado. Além disso, chás calmantes, camomila, valeriana, tem efeitos diuréticos leves. Você dorme mais rápido, mas acorda mais vezes. Ontem mesmo, tomei um chá de hibisco às 21 horas. Resultado, acordei de madrugada às 2 horas. E foi isso que me deu o clique do vídeo de hoje. E não é só o que você bebe. O que você come também. Melancia, pepino, aipo. São ótimos. Laranjas. Porém, à noite, são bombas de água. O que você tem que fazer? Cortem líquidos 2 horas antes de dormir. Em estudos observacionais, isso está associado à redução entre 50% a 60% nos despertares noturnos. Pergunta rápida. Você toma algo depois das 20 horas? Café, chá, água? Comer sim ou não? Vamos ver quantos que estão dando uma escorregadinha. Mas tem pessoas que, mesmo cortando líquidos, ainda acordam à noite. É porque seu corpo te traiu. Fator número 6. A sabotagem hormonal silenciosa. Seu corpo perdeu o guardião noturno do seu sono. Seu hormônio antidiurético, ADH, caiu. Aos 40 anos, você produz 30% a menos. Aos 60, metade se foi. E isso impacta muito. Nas mulheres, a bexiga é menor e piora tudo na menopausa. Já os homens, quando a próstata cresce, mais pressão na bexiga. No meu vídeo de menopausa, a Maria de São Paulo escreveu. Aos 45 anos, comecei a acordar 4 vezes. Era a menopausa vindo mais cedo. Espero que a Maria tenha recuperado suas noites de sono. Você também vai, prometo. Fator número 5. Medicamentos. Os vilões disfarçados. Alguns remédios podem estar interferindo nisso. Estudos mostram que ajustar os horários resolve em 50% a 60% dos casos. E é uma ação simples. Tomar diuréticos pela manhã. BCC, blocador de canal de cálcio, pela manhã. Não à tarde, não à noite. Pronto. Então, leve essa informação que você está acordando à noite para o seu médico. Uma conversa de 5 minutinhos vai mudar tudo. Ele pode mudar ângulo de pino, natrilix, para cedo. Agora, o fator que ninguém fala. Fator número 4. Edema. Faça o teste de 10 segundos. Faça agora comigo. Pressione a sua canela por 3 segundinhas. Ficou a marca do dedo? Demorou para assumir? É edema. Durante o dia, seu corpo acumulou 500 a 600 ml nas pernas. À noite, volta direto para a bexiga. Você vai acordar algumas vezes para urinar. Qual é a solução? Eleve as pernas 30 minutos antes de dormir. Estudos associam isso à redução significativa em muitos casos. Pode ser assistindo só novela, lendo um livro, ouvindo uma música relaxante, antes de deitar. Coloque as pernas para cima. E se você ronca? Próximo fator pode salvar sua vida literalmente. Fator número 3. 3. Apneia. O assassino silencioso do sono. Sabe quando você para de respirar dormindo? É apneia. Você está se afogando enquanto dorme. Veja só. Quem tem apneia de sono, tem até quase 80% acórdão para urinar. Lembre do que eu disse. Não é só bexiga. 3. Três sinais de apneia. Ronco alto, cansaço extremo no dia seguinte e acordar sufocado. 24% dos homens tem e não sabem. Agora, tem apps gratuitos que você consegue baixar e eles vão detectar se você tem apneia ou não. Ou melhor ainda, ouça a sua mulher, seu esposo, parceiro, parceira. Ela reclama do seu ronco. Fala que você tem pausas. Isso é um alarme. Não. Eu fiz poliossilografia e descartou apneia. Ótimo. Mas tem algo ainda mais traiçoeira acontecendo. Fator número 2. Poliúria noturna. O desequilíbrio oculto. Quando seu corpo inverte o relógio. O normal é que 20 a 30% da sua urina seja à noite. Na poliúria noturna, mais de 33% vai ser à noite. Nesse caso, você vai ter que fazer um diário miccional de 3 dias. Nessa tudo. Toda urina que você faz, você vai colocar em uma garrafa PET. Se tiver mais de 660 ml à noite, de uma diurese de 2 litros por dia, você vai investigar. Pode ser diabetes, pode ser problemas renais ou outras causas. Tem que pesquisar. Agora, esse é o fator que ninguém fala, mas afeta 90% de vocês assistindo agora. Fator número 1. A luz azul. O sabotador que você usa agora mesmo. Lembre de uma coisa. A luz azul mata melatonina. O sono fica fragmentado. Você vai ter micro despertares. Você vai acordar 40% a mais. Você vai acordar com qualquer sinalzinho. O cachorro da vizinha latiu. Você vai acordar. A luz azul suprime o ADH, o hormônio antidiurético. Não causa noctúria diretamente, mas destrói seu sono profundo. O resultado? Aquela bexiga que está 10% cheia, parece 100%. E a solução é simples. Desligue seu celular uma hora antes de ir dormir. A redução vai ser significativa. Eu garanto. E agora? Não sei se você consegue ficar sem celular uma hora antes de dormir. Digite. Aceita o desafio. Você topa tentar hoje? Você está pronto para mudar sua vida? Sem acordar a noite para fazer xixi? Sem despertar os noturnos? Então venha comigo. Temos o protocolo de ação imediata. O plano de 7 dias. Seu plano de batalha hoje à noite. Um, último líquido duas horas antes de dormir. Dois, desligue o celular uma hora antes e deixe-o fora do seu quarto. Três, eleve as pernas 30 minutos antes. Quando você está lendo seu livro, quando você está relaxando, ouvindo uma musiquinha. Quatro, dupla micção. Você vai urinar, vai esperar 30 segundos ou um minuto e vai tentar novamente. E essa semana você faz o diário miccional. Durante três dias. Tudo na garrafa PET. Teste seu edema, o sinal de cacifo, nas pernas diariamente. Ou tese para ver se tem flutuações muito grandes. Fala com o seu médico sobre o horário dos medicamentos. Muitos medicamentos afetam o seu sono. E nessa mesmo papo, você vai falar, vai perguntar sobre a desmopressina. A desmopressina, 50 a 70% eficaz em idosos. Claro que o médico tem que avaliar se é o seu caso e tem que prescrever. Além disso, tem que monitorar o sódio se você tiver mais de 65 anos. Agora, tem os sinais de alarme, de emergência. Sangue na urina. Dor a urinar. Inchaço súbito. Sinais de diabetes. Você vai correr para o médico imediatamente. Agora, imagine acordar amanhã após 7, 8 horas ininterruptas de sono. Aquela sensação de energia, disposição, clareza mental. Isso não é um sonho. É o seu direito. Lembra do início? Eu acordando 2 horas da manhã. Com ajuste fino, eu vou voltar a dormir a noite toda. Lembre-se, milhões acordam toda noite como você. Hoje, isso começa a mudar. E aqui somos uma comunidade. Cada comentário é alguém como você, lutando pela mesma coisa. Qualidade de vida, saúde. Vamos vencer juntos. Olha, faça o protocolo e volta em 7 dias para compartilhar seu resultado. E se você conhece alguém sofrendo com isso, pai, mamãe, parceiro, Compartilhe agora. Você pode salvar o sono e talvez a vida dessa pessoa. Curta se isso te deu esperança. E olha, se você ficou cismado, se está com diabetes, assista aqui o meu vídeo. O que seu corpo lhe diz quando seu açúcar está alto. Meu nome é André Wambier, cardiologista. Esse é o CardioDF.com.br Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!